No vídeo de hoje eu trago uma ideia bem simples, né? Que é reaproveitar essas embalagens aí que vem com uvas, né? Embalagem de uvas. Aí eu só tô tirando essas bordas que fica na embalagem, né? E agora eu tô papietando e eu tô usando aí cola caseira. Gente, antes, é porque também não gravou, eu lixei bastante. Assim também como eu não gravei, né? Essa parte, quer dizer, pensei que estava gravando. Essa parte aí em que eu colei por dentro, papel seda. E aí eu só estou tirando, colando papel em umas partes em que o papel rasgou. Tô fazendo essa colagem. E aí eu coloquei esse pote aí como peso, né? Pra que a tampa não fechasse, né? Pronto. Depois de seco, ficou assim. E ela abre bem direitinho, não tem problema nenhum. E por fora eu vou pintar com esse marrom. Eu acelerei a secagem pra pintar melhor. Na parte de baixo eu também colei o papel de seda. E agora eu vou tirar as medidas para colar essa renda por fora de toda a caixa. E eu esqueci de dizer antes que quando eu papetei, eu fiz três camadas, né? Que essa caixa ficou bem durinha mesmo. Lixei bem, né? E depois colei. Bom, aí eu tô colando a renda. Essa cola tá bem diluída mesmo. E aí eu vou colocando a renda, pressionando, ajustando, puxando, todas essas coisas que a gente faz quando vai colar um tecido, né? Dando batidinhas e sempre pressionando. E aí eu vou cortando essas partes que sobram, porque cortar renda é um pouco difícil. Sempre uma parte fica maiorzinha que a outra. Pelo menos eu tenho essa certa dificuldade. Onde tem essas voltas, eu vou não só retirando a sobra, mas fazendo um corte no meio. Pra na hora da colagem ela ficar certinha. Eu tô repuxando e cortando, né? As partes que vão sobrando. Enquanto seca, né? Eu cortei uma tira aí da mesma renda. E no meio dessa tira eu tô fazendo um franzido aí. Aí eu vou puxando, ajustando, pra ela ficar com as dobras bem certinhas. E vou colar em volta de toda a parte da tampa. Eu vou decorar com um estilo shape chic, ou chave chic. Que é um estilo que antes tinha mais, assim, destaque, hoje em dia tá um pouquinho esquecido, mas eu acho lindo, eu gosto muito. E agora eu vou colando essa passamanaria. Vou pressionando, né? Pra que ela fique... Como se eu estivesse fazendo um amarradinho aí em volta, aí desse franzido. Porque como é muito tecido, tem que pressionar pra não ficar alto, né? E assim como vocês estão vendo, também fez na parte de baixo. Olha, ficou assim. Abre com bem facilidade, quando fecha não fica como se estivesse entreaberta. E aí eu também fiz uns franzidos pra fazer, tipo, umas florzinhas. Um tule, tecido também, que eu tinha em casa, tecido de algodão. Também com partes aí do próprio tecido, com própria renda, né? Aí eu fiz essas florzinhas aí. E eu tô colando esse... Sei lá, essa bijuteria, é de plástico isso aí. Essa florzinha aí. Aí, pra terminar, né? Pra compor aí, eu estou colando um tassel. E finalizando com as bolinhas aí como pés. Gente, ficou assim. É um vídeo simples, né? Uma ideia simples. Mas é pra reaproveitar algo que realmente ia pro lixo, né? E ficou assim. Ela fica bem turinha, bem firme. Mas o importante, eu digo de novo, é dar uma lixada bem, pra que quando a gente vai colar papel, a aderência fique ótima. E fica bem firme mesmo. Pra presentear, ou até pra comercializar, é excelente. Uma ideia excelente. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. E aí, diga aí o que você achou. Tchau.